Ela foi chamada na zona rural de Ribeirão Vermelho. Sabe por quê? Rapaz! O representador passa mal ao vivo. Olá, muito boa tarde. Cadu Lopes aqui nesta live de última hora para trazer informações oficiais vindos aqui da TV Alterosa sobre o estado de saúde do nosso querido amigo e irmão, o Rafael Silva. Estava apresentando aqui o Alterosa Alerta no lugar do Ademir Santos e, de repente, ele teve um mau súbito. Ele sofreu uma queda, mas prontamente, depois de alguns minutos, rapidamente veio aqui o SAMU, veio o Corpo de Bombeiros e fez o socorro do nosso querido Rafael Silva para o Hospital Humanitas.